Música Uma verdeja de molina Revestida de um supernal O meu lar e a ele se ergue Ensinando a ser bom e leal E a ele e a honora preciosa Estão nesses com um grande voor Quando um dia medir Eu tiver que partir Deus ensina o som que esclenou Mostrarão o caminho a seguir Música Pelos sonhos mais levados De lutar, de vencer, de amar E a ele e a honra preciosa Estão nesses com um grande humor Quando um dia medir Eu tiver que partir Deus ensina o som que esclenou Mostrarão o caminho a seguir Música Música E a ele e a honra preciosa Esplandece com um grande humor Quando um dia medir Eu tiver que partir Deus ensina o som que esclenou Mostrarão o caminho a seguir Música 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 Música